Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui trazendo o primeiro videozinho de gameplay do FIFA 21, modo Ultimate Team pra vocês. Bora analisar como o game ficou e bora tirar aí as nossas primeiras impressões. Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, bicuda no like pra ajudar o nosso canal a crescer. Bora lá então? Primeira coisa que eu vou falar pra você, o áudio eu não consegui configurar ainda e pra não perder tempo das nossas horinhas do EA Access, eu vou deixar pra depois, tá? O áudio não tá saindo aqui, eu já testei, mexi em algumas coisas também não funcionou, também não importa. Eu acredito que você vai estar conseguindo ouvir o áudio do game, principalmente a narração, mas eu aqui não consegui, então confesso que não sei como vai ficar. Eu joguei uma partidinha do Square Battles, mas o Square Battles não dá pra você sentir muito bem como que o game tá. Por isso eu vou jogar aqui a nossa primeira partidinha do Division Rivals, não tem problema se a gente perder, tá? O nosso único objetivo realmente é sentir como o game está e tirar aí as nossas primeiras impressões. Não tem jeito, eu vou ter que ir com o time assim, totalmente desentrosado mesmo. Lembrando que não existe mais aquela parada de preparo físico, né? Que a gente tinha que ficar atento quanto é isso, não existe mais. Então é só botar pra carregar. Tá falando ali que eu tô com uma latência muito boa, aliás, uma latência de 7. No FIFA 20 a minha latência ficava 12, entre 12 e 14. O melhor que eu já havia conseguido era uma latência de 10 e agora tá com uma latência de 7. Muito cuidado porque isso pode ser apenas maquiagem, tá? A gente não sabe o que realmente é, o que não é a respeito dessa questão do ping. Bom, parece que o maluco não quer jogar, né? A gente vai ter que ver se vamos encontrar adversário também, isso é importante. Lembrando aí que não é uma quantidade de número absurda de pessoas jogando nesse momento, tá? Não, cara, podia jogar logo, mano. Boa, isso aí, ó. Bora que bora, dale que dale. Time bem basiquinho, igual o meu, só tem um sonaldo ali pra poder... É... De empréstimo, então. Vai dar pra gente sentir bem. Então bora lá, primeira partida online nossa, no 21. Tá tudo pronto por aqui. Eu sou o Gustavo Villani. Comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. E começa assim mais uma história do Division Rivals. Vamos acompanhar a primeira partida de posicionamento do clube. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Hoje é o início do Division Rivals pra esse clube. É a primeira partida de posicionamento. Um jogo certo. Ih, é pra passar na frente! Lindo desarme na hora certa, ele já ia bater. Fogba. Inks. Som. Eles vão descendo, vão avançando. Eles penteiam, trabalho. No meio, no meio, no meio. Sabia que ele ia dar ali. Pode dar no meio, pode dar no meio. Que vai fechar as pontas. Mano, como é difícil você se acostumar a jogar com... Com o Neymar Totti. E depois você ter um jogador infinitamente fraco ali. É meio... É meio difícil de se acostumar, né, velho? Inks. Nossa! O goleiro pegou. Uma coisa que eu percebi é que o... Aí eu não sei. Se é porque os jogadores estão mais fracos, né? Confesso que não sei se poderia ser isso. Mas o chute de longe, ele está pouco efetivo. Nesse momento. E o chute forte também. Os goleiros... O goleiro está pegando, né? Então... Não era, não era, não era. Errei, errei. Mais nada. Impedimento marcado. Ele correu cedo demais. Epa! Ele partiu cedo demais. Subiu a bandeira. Ensina, Romário. Para que essa bola saiu, mano. Ah, nunca. Pelo menos não deveria ter saído, não, hein? Oxi! É, essa lenda aí desse juiz. João Mário. João Félix com a bola. Vamos esperar aqui. Vamos ver. João Mário. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Ai, mano. Treblei errado. Antecipa a rouba a bola. Mata o ataque. Esse é João Félix. Faz! Ah! Meu Deus, velho. Que absurdo. Outra coisa que eu reparei é que os jogadores estão ficando mais próximos, tá? Mesmo no FIFA 21, mesmo quando você colocava posse de bola, recuado e tal, no... No tiro de meta, o jogador não ficava tão próximo daquele jeito. Então acabava que... Eu sou uma lenda, mano. Eu sou um mito de tomar gol, saída de bola. Briante. Eita! João Mário. Vou tentar sair para as pontas. Tentar jogar pelas pontas. Fechou na ponta. Dá ali no meio. Ai, caralho. Deu mole ali. Deu para sair por ali. Hum, não antecipou a zaga. A zaga dele antecipou bem. Boa. Boa. Ah, tá de sacanagem comigo, mano. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. É para desempatar. A zaga dele, que choque conhece. Olha lá, tá vendo? O seu jogador, ele tá dentro da pequena área. Então acaba que isso facilita muito quando você vai sair jogando, meu Deus. Até que ser rápido. Boa. Pegamos, recuperamos. Linda. Solta. Boa. Mano, eu nem mexi de formação, né? É verdade. E eu acho que nem o cara também, que ele tá na 4-4-2. Desse jeito, o 0x0 vai ficar até o final. João Félix com a bola. Nossa. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Boa, time. O time tá esperto, mano. João Félix. Ah! Não, mano. Vamos ver como é que ficou a falta. Eita! Não tirou. Mano, eu ia virar, entregar a bola no Pogba. Opa. Sabia que ele ia fazer aquilo ali. Meu Deus. Ele achou que eu ia, que eu ia chutar, que eu ia tocar, né? Tava mais óbvio mesmo. Ah, mano. Já tivemos 3 oportunidades muito boas ali, velho. Que vai falar aqui, ó. Boa. Boa. Ah! Facilei, mano. Eu tinha que ter olhado no relógio lá. Esqueci do tempo. Caralho, mano. Galera, assim, ó. Impressão do primeiro tempo online, é o mesmo jogo, mano. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É... A gente vai conseguir ver um pouquinho mais pra frente, ver o que foi corrigido, ver como que vai estar em termos de desempenho de servidor. Não adianta se iludir agora, tá? Você pode jogar muito liso agora, porque não tem quase ninguém jogando, pouquíssimas pessoas jogando. É... Mas na hora que entrar a galera em massa mesmo, o servidor vai ficar bem pesado, tá? Talvez isso também justifique o... Deixa eu tentar baixar um pouquinho mais. Eu não sei como é que tá o áudio aí pra vocês. Talvez isso também justifique o ping baixo, né? Poucas pessoas acessando o servidor e tal. Talvez isso justifique. Kennedy. Ave Maria! Ai, ai, ai! Quebra meu jogador no meio que eu te mato, desgraça. Acho que o juiz não ia dar nada não, se isso é linda. Nossa, que bolão! Pena que não... Ai, cara! É lá embaixo agora. Esquece! É aqui embaixo, é aqui embaixo, é aqui embaixo. É aqui embaixo. Boa! Nossa! Que interceptação! A fera! Oxi! João Félix! Radu! João Mário! Uou! A equipe desce pro ataque. Não! Eu queria dar o bote, mano! Eles quase vão à frente no placar. Hum, acho que agora foi ruim pra mim, hein? A bola roda! A roda de pé em pé com qualidade. João Mário! Toca a bola! Precisão em dia! Tá bem no... Ah, misera! O cara correu, correu e jogou a bola pra trás. É isso! Eita, que eu dei um corte ali sem querer, querendo. No meio. No meio. Eu quero o meio. Isso! Eu quero o meio. Eles estavam com o zagueiro. Oh, menino! Oh, linda! Fê Maria! Tá na hora de expulsar, né, Juiz? Toda hora também, doido. Aí não dá, né? Eita, que esse time tá bom demais! Tá bom demais nesse time! Tentado aqui, ó. Eita, que já deu speed lag! Mano, não tem ninguém jogando essa desgrama, velho! O servidor já começou a bugar! Não, não, não. Tá certa. A minha marcação tá certa ali, viado. Recebe som! Ah, mano, olha isso, véi! Que isso, mano? Mano, não! Não, pera aí. Deixa eu testar a minha internet aí. Não, a internet não caiu, mano. Não, não, não. Tenho certeza que a internet não caiu. Meu Deus, cara! Que vergonha, mano! Não tem ninguém jogando o jogo e o servidor caiu, mano! Não, mano, eu tô usando normal aqui. Minha internet tá normal aqui, cara. Tô na live do J. Oliveira 10 aqui, mano. Ele tá jogando normal lá. Aconteceu alguma coisa aqui, velho. Não é internet. É alguma coisa de servidor. Não sei o que que é, mano. Caralho, mano! Mano, afemaria. Vamos tentar voltar aqui pra ver o que que deu. Não, ele tá falando aí que eu perdi a conexão com o servidor. Não perdi, mano. Não, não, não. Pelo menos não foi internet. Não foi. O cara fez o gol. O cara fez o gol e a conexão caiu. Tipo como se fosse aquele bug lá que o cara puxa o cabo, fraga, quando ele tá ganhando. Meu Deus! Vamos ver se eu consigo voltar, pelo menos? Porque não, internet tem, irmão. Internet tem. Eu tô na live do estagiário aqui agora. Caralho, mano! Meu Deus, cara! E tipo, perdi tudo, mano. Olha lá, ele fala que eu desconectei do que, misera? Inferno! Não desconectei de porra nenhuma, não. Você que não dá um lixo, não presta essa porcaria? Olha como que esse FIFA já começa, mano. Ah, não, galera. Ah, não. Meu Deus do céu. Mas é isso. É, paciência, galera. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. As primeiras impressões. É o mesmo jogo, galera. É o mesmo jogo. Pode ficar tranquilo que quando vier aí a galera jogando em massa vai ficar pior, tá? Quando vier as outras atualizações, então nem se fala. Então nem vamos começar a reclamar. É o que a gente tem pra poder jogar. E vamos ver o que que dá, né, mano? Meu Deus, cara. Mas é assustador. No meu primeiro jogo online. Eu tomei um desconecte e essa misera aí que tá falando que caiu? Que eu caí? Eu caí de porra nenhuma, não? Oxi. É, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, então. Tamo junto, é nóis. Você é marido.